Mami, deixa em todo o levo, dime onde estás Te quero xingar, te vou arrastar Deja-te levar, apagar o celular E se estás comigo, não te vai passar nada Só deixa-te levar Você não toma a beira, senão tu não vai pra nítas, senão não vai pra nada Trabalho, deixa-te levar Comigo, essa gata se escapou E na sua casa, ela não notou Que comigo é a baby, esta noite Lá para os meus ojos cabrón Casa põe no céu em modo avião Tu miroca e tu loco ron Você supone pra mim E eu por ti me tiro toda a mamí Todo levo, dime onde estás Te quero xingar, te vou arrastar Deja-te levar, apagar o celular Que se estás comigo, não vai passar nada Todo levo, deixa-te levar E se destaca a jugar E eu quero contigo e tu queres conmigo Baby, dale, ponte pra mim Follow me, tu eres life for me O tu rapi, gata, tu está only Mándame tu mismo, a ver lo que deseamos E vestir todo, conmigo, esa gata se escapou El que la rompe soy yo Me la robo de menor Otra noche dándote, dándote, tocándote Calentándote, encima guineándote Al oído guineándome Y yo la sigo enamorando, regalando Entonces ya comprando Lo guste, mamita, que Ahora no está